Olá meus lináticos, quero aprender como se faz essas deliciosas empadinhas de leite condensado vem comigo aí que hoje eu trago uma receita para você ganhar um dinheirinho extra ou fazer um lanche da tarde aí para toda a família então hoje no Lili na Cozinha vai ter empadinhas de leite condensado as minhas ficaram assim porque eu gosto dela assim bem douradinha e é uma delícia vamos lá aprender a fazer as nossas empadinhas e numa vasilha bem grande a gente vai colocando aí os ingredientes a farinha, uma gema e as duas colheres de margarina se vocês quiserem fazer para vender em grande quantidade eu vou deixar o link aqui na descrição de vídeo os ingredientes certinhos aí para você fazer bastante as minhas empadinhas só com esse pouquinho rendeiro 30 empadas mas aqui na descrição do vídeo vai estar aí todos os ingredientes para vocês e não tem segredo, é só amassar muito bem a massa até que ela fique uma massa bem lisa bem bonita como vocês veem aí no vídeo então tem que meter mão na massa mesmo tá mãos na massa e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fui, meus amores.